Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 22 de agosto. Eu continuo meditando sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, nascidos do alto. A meditação chega um pouco mais tarde hoje, a tarde aqui na França, de qualquer forma. E eu continuo, então, meditando com vocês sobre esta importância e eu estou lendo com vocês, através da epístola de Paulo aos Filipenses, os primeiros versos do capítulo 1, que contém uma oração maravilhosa de Paulo. Vamos ler de novo o verso 10. Quero que compreenda o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo Jesus. Traduzido aqui, dia em que Cristo vai voltar, mas no original está simplesmente escrito o dia de Cristo Jesus. O dia aqui é um dia comum, um dia como todos os dias da vida de vocês. A vida cristã se vive hoje, é a mensagem que foi dada ao povo, ao povo hebreu, ao povo que seguia Cristo e que era de origem judaica. No livro de Hebreus, no capítulo 3, o verso 13, está escrito, advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Coração endurecido é uma coisa terrível. E Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 está falando, justamente trazendo a memória dos irmãos de origem hebraica, que um dia os antepassados deles viveram no deserto durante 40 anos, simplesmente porque endureceram seus corações. Ao invés de seguirem a Cristo, seguirem a mensagem de Deus, ao invés de obedecerem ao Senhor, eles queriam fazer as coisas de suas, da sua própria forma, cada um queria fazer de sua própria forma, como é muito comum no ser humano, não é mesmo? Eles que não sabiam por onde andar, não conheciam o caminho, quiseram fazer como bem entendiam. Então, endureceram os corações a revelação que o Senhor tinha dado a Moisés e aos seus servos e, por isso, ficaram 40 anos no deserto, dando volta ao redor de uma cadeia de montanha no meio do deserto. O que a gente, a gente chama isso de perca de tempo. Aqui, a exortação é que possamos nos exortar diariamente, uns aos outros, irmãos e irmãs, e que possamos não endurecer o nosso coração e essa exortação deve ser diária. Você segue a Cristo diariamente. A volta do Senhor está próxima, o Senhor está voltando, mas para você estar preparada para a volta do Senhor, que vai ser, nós não sabemos quando, você tem que estar servindo a Cristo hoje. Muitos dos irmãos e irmãs que eu conheci na minha infância já dormem no Senhor, como a gente diz no vocabulário de Canaã evangélico. Já dormem no Senhor. O Senhor não voltou e essas pessoas já partiram. Inclusive, a minha querida mãe, meus avós, tios, tias, muitas pessoas já dormem no Senhor. O Senhor não voltou ainda, mas elas foram estar com o Senhor e viviam cada dia, eu espero para cada uma delas, cada dia na presença de Deus, porque a vida cristã se vive hoje. É a mensagem de Hebreus capítulo 3 e do capítulo 4. Hoje é o dia, hoje é o dia para amar, hoje é o dia para respeitar as pessoas, hoje é o dia para adorar ao Senhor. A vida cristã se vive hoje, você tem que viver pensando que Jesus vai voltar agora. O meu último texto se encontra em Efésios capítulo 6 e verso 13. Claro, todos esses textos que eu estou lendo contém a palavra dia. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no dia do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes no dia da batalha. Dia de hoje, dia de Jesus Cristo, dia da batalha. Porque às vezes você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte, mas uma separação, perda do emprego, uma doença, perda de alguém que você ama, um acidente. Você nunca sabe o que vai acontecer em muitos países a terremotos, guerras na Ucrânia. Nós hospedamos, tivemos o privilégio de hospedar na nossa casa uma família da Ucrânia durante um ano. Uma senhora com um filho. Inclusive, o filho tem um problema de autismo. Agora vai fazer 18 anos o menino, mas chegou aqui em casa com 16. Essa senhora e esse rapaz perderam a escola, perderam a casa, porque morava em Mariupola, que foi completamente, 80% destruída. Ela nos mostrava, inclusive, fotos de Mariupola antes, uma cidade moderna, com um shopping center, muito bonita, e fotos durante a guerra, quando tudo virou ruína. Essas pessoas na Ucrânia não estavam esperando. Ninguém aqui na Europa esperava que a gente tivesse uma outra guerra. É a primeira vez que há uma guerra aqui na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. O dia é mau. Muitos irmãos, a igreja na Ucrânia é a maior igreja evangélica aqui na Europa. a gente está aprendendo sobre isso agora, descobrindo isso. Esses irmãos, essas irmãs, e mesmo os que não são irmãos, passam e passam, estão passando e passaram por dias maus, perderam tudo, muita gente perdeu tudo. Então, para você resistir no dia mau, que talvez seja uma guerra, mas pode ser uma doença, pode ser um problema, você que acabou de perder alguém que você ama, sua mãe, seu pai, é um dia mau. Para você passar por esse dia mau, você precisa estar firme com Cristo Jesus. E aqui Paulo está exortando os irmãos a tomarem a armadura de Deus. Deus já te deu uma armadura. Pegue essa armadura, vista essa armadura. Ela se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.